Bom dia a todos, vamos dar início à sessão de julgamento da manhã do dia 24 de fevereiro de 2021 da turma 3402. 3402, tá vendo? Vocês me confundiram. 3402. Nós temos um pedido de preferência, sustentação oral, o item 109 a 120. O McFerry, do Brasil, de relatoria da conselheira Thais. É um processo, são dois processos, o 109 e o 117, são paradigmas, a sustentação oral é para eles. Depois nós temos no mesmo contribuinte o 121 ao 127. Também da Thais, mas pela sustentação oral, vamos iniciar com os dois que são paradigmas. Eu peço, então, apoio a convidar o doutor Wellington Rafael a ingressar na sala. Ok, presidente, eu tirei como vocá-la. 109, então, presidente. Exatamente. Pessoal, na minha pasta aí, vocês vão ver que eu coloquei uma panela do Excel, chamada McFerry, né? Não sei como se pronuncia, a gente vai perguntar para o Patrônio. Deixa eu ver se está lá mesmo. Tá, já acessei Thais. Tá. Então, daí, a minha numeração aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos processos da McFerry, está de acordo com essa tabela do Excel, tá? Que foi onde eu organizei os tópicos para ficar mais fácil na hora de julgar. Ok. Então, vejam, o 109 da pauta... Vai ser o item 3. É o item 3, isso. Final 0, 1, 5, 0, 2011, 75. E esse, segundo a minha tabela aqui, ele é um pouco diferente dos demais. Acho que ele é o mais diferente, a propósito. Ok. Então, você não quer começar por ele? Não, pode ser. Até 10, é um ato diferente. Entendeu? Ele tem questões iguais aos demais, é que ele tem um ponto a mais. Ah, os que tem a mais é até melhor. Uhum. Ele é maior que os outros. Ok. Bom dia, doutor Werther, eu peço para ligar a câmera, por gentileza. Bom dia. Estou tentando liberar ela aqui. Tem uma falha que não pode ser conhecida. Vou tentar um acesso por outro meio aqui. Um momento, por favor. Tinha botado meus processos aqui dentro hoje de manhã e não estão aparecendo. Oi, Pedro. Pedro, desculpa. Foi comigo? É que eu estou vendo minha pasta aqui. Eu tinha botado meus processos na minha pasta e não estão aparecendo. Ah, os seus. O que aconteceu? É. Ah, eu não vou ver se colocou os seus. Estão aí, vocês acharam? Eu achei. Então, eu estou com uma pasta diferente aqui. Você deve estar em 2020 ou então em janeiro. Fiz uma cópia aqui, não tem alguma coisa errada na minha cópia. Achei aqui. Está aqui. Então está tudo certo. Doutor, eu devo estar com algum problema no meu navegador aqui e não está habilitando o meu vídeo. Sim, doutor. Isso tem que ser sanado. Precisa dar para o seu vídeo. Ok. Para não travar a pauta, vocês querem dar sequência com outros itens enquanto eu resolvo isso? Sim, eu vou então passar para um outro processo. Está ok, muito obrigado. Peço para se retirar da sala então, doutor. Está ok. Acontece? Então, a gente vai dar sequência no outro item da pauta. Aí é o item que mudou o patrônio. Eu tenho que ver aqui o... Janaína? Sim, presidente. Vocês encaminharam para mim o formulário? A planilha está sendo atualizada. Estou aguardando para a gente convocar o patrônio. O próximo seria doutor Daniel, presidente, item 121. Isso, exatamente. Então, eu peço que me avise quando enviar o formulário. Para não travar, gente, vamos esperar isso aí então. Vamos seguir o que não tem preferência. Natureza, comércio, Maísa, que é o primeiro da pauta de hoje, 63, ele é complexo, ele é mais simples? Qual é o grau de complexidade dele? Ele é médio, ele não é simples, não. Porque é piscofins de comercial, tá? Ele é, eu acho simples. Tá, mas vai demandar tempo. Pedro, seus cinco processos, empresa FUC, na sua planilha, fala que é fácil. É um processo que você consegue, a gente conseguiria julgá-lo rápido, enquanto o resto... Deixa eu ver o que é caso ou não. Deixa eu ver. A sua parte você tem que é a resolução, né? É, a resolução. Não sei se tem algum voto. Peraí, deixa eu ver aqui. São simples, sim, presidente. Então, vamos lá. Então, vamos dar, ter em vista essa questão com os patronos, o problema técnico no Marco Ferro e o problema da mudança do patrono na indústria nacional de aço nominados. Vamos, então, para o item 186 a 190 da pauta, Empresa Industrial e Comercial FUC. Geratório do conselheiro Pedro Bispo. Pedro, você tem a palavra. Ok. Vou pôr o primeiro aqui. Eles são... Todos são resoluções, né? Só que o primeiro trata de pedido de ressarcimento e os outros são autos de infração. Autos de infração de piso e profissão. Então, eu vou para o primeiro, um 186. Praticamente, ele... Ele já contempla os outros, a resolução é no mesmo sentido. Vou pôr o 86. O bem relato aos fatos, adoto o relatório do acordo recorrido com os indivíduos acréscimos. Pronto presente para o sete pedido de ressarcimento de crédito de cofins, no qual a contribuinte, acima identificada, solicita o valor de R$ 22.939,68, relativo ao segundo trimestre de 2006. E analisei o pleito do contribuinte, a delegacia da Receita Federal do Brasil em Juivinho, mediante despacho decisório, deferiu o pedido do contribuinte em bistúdio das glosas de valores informados na linha 2 do BACOM, conforme o planilha elaborado pela autoridade fiscal. Explica à autoridade fiscal que foram glosados valores relativos a bens não considerados do sumo, no extremo da legislação tributária vigente. Conformada com o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, a contribuinte apresentou manifestação conforme na qual expõe suas razões de exignação. A discussão maior aqui, presidente, para resumir, é com relação à aquisição de combustíveis, e também em partes e peças para manutenção de veículos e máquinas utilizadas. Eu, para resumir, vou... Aquela questão de um conceito de insumo, de PIS e COFINS, eu vou direto para o voto. O recurso voluntário e tempestivo a termos de mais requisito de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme se depreende da leitura dos autos, a lei de trata de pedido de ressarcimento de COFINS no cumulativo, no segundo trimestre de 2003, vinculados à exportação, com pedido de compensação a atrelatos, que foi indeferido parcialmente pela unidade de origem, uma vez que se identificou a exclusão indevida de crédito sobre diversos custos e barras de despesas na apuração da contribuição para a COFINS. Os seguintes itens foram objetos de glosa pela fiscalização e confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância. Crédito relativo à aquisição de bens para manutenção dos veículos e máquinas, como caminhões e empilhadeiras, utilizando a movimentação da matéria-prima. E, B, créditos oriundos de aquisição de combustível utilizado em veículos da empresa que efetua o transporte de matéria-prima. Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente é pessoa de venda que é direito privado e atua no ramo industrial, preponderantemente na fabricação e comercialização de artigos de madeira, as como compensados, porta, batente, guarnição e rodapete. No que concerne os bens e serviços utilizados como insumo, a recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuados e ratificados integralmente pelos julgadores da DRF em igual sentido, acolharam-se a interpretação restritiva do Conselho do Sul para fisico-físico, como se coaduna com o princípio da não-cumulatividade previsto no parágrafo 12, artigo 195, da custão federal. Fazendo a acusação de expoente da doutrina e dos mais recentes julgados e proferidos pelo CAF, bem como principalmente com base no julgamento realizado pelo Grégio Superior Tribunal, Grégio Superior Tribunal de Justiça, do Enrião 1.221.170 do Paraná, o qual definiu o conceito de insumo e estava em com a decencialidade ou relevância do dispenso em relação à atividade econômica do controle público. Então, tem essa parte que eu faço, a introdução sobre o conceito de insumo, que eu vou pular, certo? Você já conhece, eu acho que o Paulo também está por dentro, conhece essa questão, né? lógico, com relação à essencialidade, os critérios de essencialidade e relevância, e eu vou para a página... Eu vou agora para a página... no final da página 6. Certo? No caso concreto, observa-se que o auditor e o acordo recorrido aplicarem integralmente o conceito mais restritivo aos insumos, aquele que se traz do exato normativo, expedido pela RFB, 247, do IN 247, 404. Já declarado em negação pelo STJ, sob o rito do artigo 343 do CPC, barra 73. E artigo 1036, e seguindo o Código de Processo Civil de 2015. Assim, em face da subveniência do RESP 1.221.170 do Paraná, carecem os autos de comprovação do eventual enquadramento dos itens englosados no conceito de sumo, segundo os critérios da relevância ou essencialidade. O contribuinte ainda informa que tantas partes e peças de manutenção como combustível são utilizadas em máquinas e veículos utilizados para a movimentação da matéria-prima dentro do processo produtivo, o que lhes dão a natureza jurídica de insumo de acordo com o seu mais moderno conceito. Dessa forma, volto no sentido de determinar a realização de diligência nos termos do artigo 28, o decreto 70235, barra 72, e dos artigos 35, a 37, e 63, do decreto 7574, de 2011, para que a unidade de origem realiza os seguintes procedimentos referentes ao período de apuração no segundo trimestre de 2006. Aqui, a empresa parece que utiliza a movimentação da madeira, essas máquinas para movimentar madeira, se eu não estou enganado, ela faz essa colheita da madeira também, tem a própria floresta dela, e ela faz essa colheita da madeira e o transporte para a área de produção. Mas isso aí vai ser esclarecido pela diligência. O item 1. Intime a recorrente dentro do prazo razoável e apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados e entendidos como insumo no processo produtivo desenvolvido pela empresa nos termos do RESP 1.221.170 do Paraná. Neste item, a recorrente deverá discriminar em planilha as despesas barra custos e incurridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que sirva para rastrear suas afirmações, bem como quantas partes e peças para manutenção de veículos e máquinas apresentar comprovação de que os referidos bens adquiridos não se enquadrem na situação prevista do artigo 346, parágrafo 1º do Rio 99, o qual determina que os despesas realizados com reparo de conservação de bens e instalações que resultam em aumentos de vida útil superior a um ano sejam capitalizados para servirem de base a depreciação estrutura, sem prejuízo dos demais requisitos exigirem leis, a exemplo de que estejam sujeitos ao pagamento da contribuição e sejam adquiridos barra prestados por pessoas jurídicas. Artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º, parágrafo 3º da lei 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. Item 2. Intimia recorrente dentro do prazo razoável é justificar porque considera cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes de seu processo produtivo, no qual resulta o produto final destinado à venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios delimitados no voto da ministra Regina Helena Costa proferida no RESP 1.221.770 vai para a PR anteriormente citada, que a autoridade fiscal elabore relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos apresentados pela recorrente, inclusive sobre eventual um quadradinho de cada bem-serviço do período de apuração no conceito de insumo delimitado no parecer normativo COSIT 5.2008 e voto da ministra Regina Helena Costa proferida no RESP 1.221.770 de aplicação obrigatória no âmbito da RFB a nota 6.63 barra 2018 4. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência conceder o prazo de 30 dias para a manifestação no extremo do artigo 35 e do decreto 7574-2011 em seguida os atos deverão retornar de colegiado para que seja aberto o prazo de 30 dias à Procuradoria da Forenda Nacional para se manifestar quanto ao laudo barra memorial apresentado vou tirar esse memorial aqui ao laudo ao laudo apresentado pela recorrente as conclusões da diligência fiscal caso tenha interesse por fim o processo deverá ser instituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta de julgamento é como voto os votos são autodifração de pequenos valores que eu acho que foi apurado no procedimento de PIS e COFINS por conta dessas glosas de períodos diferentes e também de PIS e COFINS mas é o mesmo conteúdo ok Pedro é só o ponto é que você está mandando retornar para a PFN esse é o ponto até que eu comentei aqui antes nesse caso a gente já tem a informação ela está vindo da Receita Receita Fazenda Nacional então seria eu entenderia que essa manifestação da PFN era desnecessária por quê? seriam duas manifestações da Fazenda Nacional uma o relatório de dirigência fiscal e o outro a manifestação da Fazenda Nacional que você está dando acho que estaria até desproporcional com relação a isso e eu acho desnecessário porque seria já a dirigência fiscal da após o laudo após tudo a fiscalização vai manifestar vai fazer o relatório de dirigência fiscal não vai? é isso que é o você acha desnecessário a procuradoria inclusive esse é um dos objetos que está sendo questionado eu falei aqui antes da nossa turma e isso eu creio que a Fazenda tem que manifestar quando a parte entra com um documento que nenhuma autoridade fiscal apreciou aí você vai caminhar lá para não ter o direito da Fazenda se manifestar mas aqui vai se pronunciar então então assim receita eu posso tirar isso não tem problema é que a gente estava sempre colocando mas realmente como a Fazenda Nacional por meio da Receita Federal vai se pronunciar pode acho que é dispensável então que a procuradoria se pronuncie só uma coisa vindo da parte para o direito de defesa da Fazenda eu entendo que seria necessário mas aqui não essa parte lá os dois lados se manifestando já vai ser na dirigência de um lado o relatório fiscal da análise nova análise que vai fazer e do outro o contribuinte se manifestando do resultado da dirigência a gente já tem os dois lados a gente não tem nessa história três lados a gente tem dois lados ok? esse é o Val tudo bem eu posso retirar isso não há problema não mais algum esclarecimento alguma questão alguém gostaria de fazer alguma então vamos para o voto então Maísa como vota? não acompanho Renan? com relator Renata? com relator Paulo Paulo acompanho Maria Eduarda com relator presidente Thaís acompanho eu também acompanho então resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator isso é o 186 187 188 189 e 190 isso mesmo não é Pedro? isso ok Pedro então fechado isso tempo hábil e já resolvemos o problema vamos agora ver se como está a situação dos demais sustentação com o SUP já veio a planilha não é Janaína? sim presidente o planilha já foi enviado com a atualização ótimo perfeito então vamos então ao patrono deixa eu abrir aqui só um instante vou abrir na planilha é o doutor Thiago nós vamos julgar então gente os processos os itens 128 132 são dois paradigmas de repetivo 138 139 140 141 e 142 indústria nacional de aços laminados de relatoria da conselheira Renata eu vou ver aqui se o patrono é para todos eles sim para todos eles não não são diferentes são diferentes são diferentes o doutor Daniel então não veio ele está na sala de espera presidente os dois doutor Daniel e o doutor Thiago então sim ah perfeito então são dois patrões diferentes entendi então vamos então para o item 128 até o 139 tá Renata é no caso o 128 o 138 e o 139 são muito semelhantes isso ótimo e o 132 é diferente então a gente vai fazer isso o 132 é diferente então nós vamos fazer o seguinte Renata se você entender se concordar faremos agora o 128 que é o paradigma juntamente com o 139 e o 138 que é o semelhante e depois você vai o 132 que é do mesmo patrono esse é o doutor Daniel então eu peço a Janaína convocar o doutor Daniel para a sala e aí em seguida a gente faz o 140 141 142 que aí sim é o doutor Tiago na história tá bom então Janaína Daniel por gentileza ingressar na sala presidente só lembrando que o 139 138 e o 128 serão votos então tudo bem não tem como dispensar o pronunciamento do patrono mas o 132 vai ser uma proposta de diligência perfeito só para enfim mas aí a sustentação vai ser uma do doutor Daniel mas são casos diferentes o 132 é um tema os demais são outro agora é o 128 né isso então vamos com o 128 como eles são todos iguais vocês podem começar pelo 139 depois que eu abri aqui no outro computador mas eu posso pegar o outro se for o caso vamos jogar o 128 porque ele é o paradigma que aí eu vou aplicar o 128 no 129 130 131 tá bom pode ser vou abrir ele aqui pronto já está aqui também tá bom ó É a mesma banca, é o mesmo escritório. Bom dia, doutor Daniel. Eu peço para o senhor ligar a câmera, por gentileza. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa turma, turma 3402. Julgaremos agora o item 128 da pauta, 128, o seu caso é 128 até o 139. Isso, exatamente. O 138 e o 139 não está como arrolado ali no paradigma, mas ele trata da mesma matéria. Está influenciando do mês de competência. Ok. A conselheira relatora, a conselheira Renata, fará a leitura inicialmente do 128, que é o processo paradigma. Renata, você tem a palavra. Então, doutora, ela vai fazer a leitura do relatório e depois o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Renata, você tem a palavra. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo 0635-733, proferido pela terceira turma da Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba, que por unanimidade de voto julgou em procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. A decisão recorrida tem a emenda abaixo colacionada, de conhecimento de vocês. E por retratar os fatos do presente processo, eu vou transcrever o relatório da DRJ. Então, trata-se de uma declaração de compensação, por meio da qual a contribuinte em epígrafe utiliza-se do montante 39,802,91, relativo ao DARF de Cofins 21,72, recolhido em 15 de setembro de 2005, no período de apuração do 36 de 2005, no valor de 2.615,67,34, para extinguir débitos nela informada. Em 18 de 2 de 2009, foi emitido o despacho decisório de não homologação da compensação, pelo fato do DARF discriminado a decompo estar integralmente utilizado para extinção do débito, mesmo o tributo em período de apuração, não restando o saldo credor disponível para a compensação pleiteada. Cientificado em 4 de 3 de 2009, o recorrente apresenta em 3 de 4 de 2009 manifestação de inconformidade, alegando em síntese o seguinte. Diz que o despacho decisório é improcedente, pois relativamente ao período de apuração de junho de 2005, a recorrente recolheu a Cofins, a maior do que devia, conforme se depreende da DACOM, conforme colhas indicadas na manifestação, e da DCTF, acostada aos autos também daquela manifestação. Afirma que a suposta ausência do crédito foi sanada com a retificação da DCTF respectiva, e alega que pagou o montante de R$ 2.667,34 do referido débito, enquanto o valor devido era de R$ 2.575,264,43. Diz que houve, então, o mero erro material no preendimento da DCTF originária, já que foi devidamente e prontamente retificada antes da prolação do despacho decisório ao recorrito. Afirma que retificou a DCTF em 26 de 3 de 2009, a fim de que constasse o erro, o valor correto do débito. Diante disso, argumenta que, em nome do princípio da verdade material, deve a administração tributária reconhecer aquele crédito, homologando as compensações. Requer, então, que seja anulada a decisão recorrida, isso na manifestação de conformidade, e caso rejeitada, pede que seja reformado o despacho decisório. Então, cientificada da decisão da DRJ em 18.04.2003, conforme o aviso de recebimento de folha 138, o contribuinte apresenta o recurso voluntário, culvinando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, alegando, em síntese, os mesmos argumentos já declinados na manifestação de conformidade já relatada. É relatório, presidente. Doutor Daniel, então, o senhor tem a palavra por 15 minutos, são 9 horas e 39 minutos. Vou pedir licença para compartilhar a tela da apresentação. Perfeito. Este é um resultado que encontrei na web. Bom, como eu já citado, inicialmente eu vou sustentar o item 128, que servirá como paradigma para os itens 129 e 131, e também para os 138 e 139, por se tratar aí do mesmo tema, somente se diferenciando com relação ao período tratado. Bom, o objeto do, como bem já é relatado pela relatora, o objeto desse processo é um despacho decisório que homologaram, não homologaram a compensação, pelo fato do DARF discriminado nas decompos estarem integralmente utilizado na extinção dos débitos dos mesmos tributos e do período de apuração. Então, aqui eu trago a lista dos processos que estão agora sendo julgados, que tratam do crédito de cofins, e os períodos de apuração são períodos do ano de 2005, e também os créditos originais utilizados nas decompos. Eu trago os detalhes do item paradigma, o 128, que tem como origem do crédito a retificação da CTF, e os valores pagos por mês de DARF, no valor de 2.615.000, e o valor pago via compensação de 895.000, referente a cofins de junho de 2005, representando assim um pagamento maior após a retificação da CTF, no valor de 38.000.000. Então, eu trago alguns detalhes dos documentos juntados com a manifestação de formidade. Aqui temos a DARF no valor de 2.615.000, a ação da CTF retificadora, que informa a compensação via, o pagamento via compensação de 800.000, e o pagamento via DARF, com as informações retificadas. Então, é importante salientar que essas informações da CTF, elas tiveram por base as informações declaradas da CON, no mesmo período. A recorrente trouxe em sua manifestação de formidade o da CON, e no momento foi analisado, tanto pelo DRJ, quanto pelo despacho decisório. Então, basicamente é isso. Agora, pedi a anulação do despacho decisório e a homologação da compensação, tendo em vista três questões. Primeiro, as informações declaradas em DCTF retificadora foram fundamentadas em sua DACOM, retificadas por esse período, em nenhum momento a fiscalização questionou essas informações, seja no DACOM original, seja no retificador, e a DRJ sequer analisou essas provas juntadas em manifestação de informidade. Então, a referência, venho pedir a reforma da decisão da DRJ, com a anulação dos partos decisórios, bem como para que sejam homologadas as compensações. São essas, basicamente, as informações que eu trago aqui, sinteticamente, e fico à disposição, caso a vossa excelência tenha alguma dúvida. Obrigado. Ok, doutor, obrigado. Então, voto a palavra à conselheira relatória. Então, como já tratado no relatório, a gente está tratando de declarações de compensação, que foram transmitidas uma só, em 15 de dezembro de 2005, visando o aproveitamento de crédito por fins, decorrente de pagamento devido a maior, na competência de junho de 2005, no valor de R$ 42,569,21. Em 18 de fevereiro de 2009, mediante despacho decisório de Folhas 2, a compensação, então, não é homologada, tendo em vista que, a partir das características do dato discriminado, o valor do crédito treinado, decorrente daquele pagamento indevido, já teria sido utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte. Não restando o crédito disponível para compensação com débitos informados no pedido de compensação. A recorrente a DUS, que promoveu o pagamento da COFINS, referente à competência de junho de 2005, no valor de R$ 2,615, conforme o patrono já manifestou e o relatório já determinou. E, portanto, emitiu a DECOMP em 15 do 2, visando compensar aquele crédito. Todavia, a recorrente ouvidou-se de realizar a retificação da DCTB correspondente, o que somente veio ocorrer em 26 de 3 de 2009, com a Folha 122, após a ciência do despacho decisório, que não homologa seu pedido de compensação em 18 de fevereiro de 2009. A contribuinte, junto aos autos da sua manifestação de inconformidade, a cópia da DECOMP, o DAF e a DCTF, certificadora. A DRJ, em resumo, manteve o despacho decisório por entender que, na data da transmissão da DECOMP, a recorrente não era detentora do crédito leiteado, motivo pelo qual não faz uso de restituição leiteada. Quanto à alegação de retificação da DCTF, argumenta que o contribuinte não comprovou, com documentação árdua insuficiente, as razões do erro alegado que gerou a retificação da declaração, como, por exemplo, a escrita fiscal e contábil da contribuinte. Em recurso voluntário, então, a recorrente repisa aquelas alegações e protesta, de novo, pela juntada da DECOMP, do DAF e da DCTF, e retificador. Bom, primeiramente, então, cabe destacar que o contribuinte figura como titulado a pretensão das declarações de ressarcimento e compensação. E, como tal, possui o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Em outras palavras, é o sujeito passivo que possui encargo de comprovar, por meio de documentos hábios e idones, a existência de direito creditório que a lega possuir. Assim, caberia ao sujeito passivo, perdão, trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a existência daquele direito. Capaz de demonstrar, de forma cabal, que a fiscalização incorre em erro ao não homologar a compensação clienteada. Até ouve o que determina nos artigos 15 e 16 do decreto setembro de 35 de 72. O efeito, então, do ônus probatório nos processos de compensação é do postulante do crédito e o colaciono, então, abaixo, uma jurisprudência do CARF, que é o A434-01-003-069, do conselheiro Rosaldo Trevisão, relatou, vou ler um pequeno trecho aqui da emenda, que nos processos derivados de pedido de compensação e acercimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Voltando às minhas palavras, atentando-se para o presente caso, o contribuinte, nem na manifestação de inconformidade, nem no recurso voluntário, trouxe elementos capazes de fazer a prova do seu direito de crédito. Quanto à retificação da DCTF após o despacho decisório, esse colegiado entende que é plenamente cabível, desde que o contribuinte traga junto com ela outras provas que justifiquem o crédito, o direito creditório, como os livros fiscais e contábeis. Até porque o direito de crédito não nasce com a apresentação de declarações fiscais, mas sim com o pagamento em debito. A apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprescindível a homologação da compensação, desde que a certeza e aquela liquidez em débito estejam comprovados por outros meios nos autos do processo administrativo. É exatamente nesse sentido o parecer cosítico número 2, 2015, o Gementa, eu coloco abaixo, que diz exatamente o que eu já pronunciei anteriormente. Com efeito, a existência de CTF retificadora, mesmo após o despacho decisório, não pode servir de óbvio para apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito. Porém, é necessário que o contribuinte comprova o erro que deu causa àquela retificação. Nesse processo administrativo, nada obstante existir a DCTF retificadora, ainda que após o despacho decisório, o contribuinte não apresenta documentos eficazes à comprovação de seu direito. Não existindo nos autos, portanto, nenhum documento capaz de evidenciar o direito da recorrente. destaca-se que o julgador de primeiro grau indica quais documentos deveriam ser suficientes apresentados à análise daquele crédito, como, por exemplo, os livros contábeis e fiscais, e mesmo assim, em sede de recurso, a recorrente permanece inerte, sem se desincumbir do ônus probatório. Com efeito, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico novo, trazido pela contribuinte a alterar a conclusão em torno do direito creditório, ora glosado, pelo despacho decisório mantido pela decisão recorrida, o tipo pelo qual não é possível reconhecer aquele crédito. Onde é exposto com esse negro provimento ao recurso voluntário. É como vota, presidente. Ok, Renata, esse caso é o 128 e é semelhante ao 138 e 139. Exatamente. Perfeito. Então, estamos julgando o paradigma 128, o resultado aplique-se diretamente no 129, 130 e 131, e conforme a relatora colocou, ele é idêntico ao 138 e 139. Então, a gente vai aplicar o... Exatamente. Algum esclarecimento do colegiado, tanto para a relatora quanto para o patrono? Não? Então, vamos por voto, conselheiro Pedro Bispo. Por insuficiência probatória, eu... Falhou um pouquinho, você pode repetir o juiz, beleza? Acompanho a relatora. Perfeito. Obrigado. Por insuficiência probatória, eu acompanho a relatora. O quadro faz a conclusão. Ok, obrigado. Mais? Presidente, aqui nos autos dá para estar bem claro, né? Acho que a relatora identificou bem que não tem nenhum tipo de prova. O Dacom, ele foi retificado no dia 25, um dia antes da DCTF, né? Então, também não tem nenhum tipo de orientação antes, não teria qualquer documento contábil contábil ou mesmo mesmo que a Dacom tivesse diferente, anterior, então, eu acompanho integralmente. Ok. Silvio, Renan? Com a relatora. Com a relatora. É, o processo é da Renata, então, o Paulo? Acompanho a relatora. Ok. Maria Eduarda? Acompanho a relatora. Renata, eu só faço uma sugestão de, de repente, você incluir que ele apresentou o Dacom também. Isso não muda o resultado do teu voto? Sim. Que o Dacom é suficiente, só que não consta lá que ele apresentou esse documento também, então, acho que... Mas, eu entendo, eu até posso incluir, mas no recurso voluntário não se fala sobre o assunto. Eu acho que foi por isso também que eu não me manifestei sobre isso. Entendi. Tanto que foram juntados apenas a DCTF, a PEDECOMP, como eu relatei aqui, e qual foi o outro documento? Aqui a DCTF, o DARF e o DECOMP. A Dacom não estava lá, então, talvez por isso que eu não tenha me pronunciado ao longo do voto. Mas, se for do entendimento, eu não tenho o menor problema em incluí-lo aqui ao longo da exposição. É, que de fato ele juntou, né, esse Dacom, mas não muda o resultado. Acompanhe a relatura, presidente. Ok. Thaís? Eu acompanho, presidente. Ok. Eu também acompanho, então, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar aprovimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral, patrônico do contribuinte, doutor Daniel Oliveira Fonseca, OAB São Paulo 343267. Esse é o 128, resultado aplica-se 129, 130, 131, e também no 138 e no 139. Agora, a gente vai para o 132, né, Renata? Sim. Uma diferença, acho que você pode resumir, porque eu acho que a lógica é a matéria mesma, né? Sim. O ponto que é diferente esse caso e a sua proposta. Na verdade, eu queria ver com o patrônico se ele vai querer também sustentar, porque, na verdade, aqui é conceito de insumo. Não é, tem a ver com DCTFs, mas o foco maior não é a DCTF. É exatamente o conceito de insumo e alguns outros documentos que não foram apresentados. no tempo adequado vieram a ser apresentados agora. Enfim, presidente, aí eu deixo contigo para... Seria proposta de resolução, que esse foi o caso, aí eu coloco para o patrônico que se o colegiado aprovar a proposta de resolução, se ele abriria mão dessa sustentação, fazendo no momento do retorno dos autos para julgamento. Patrônico, sim, é um pedido, inicialmente, é, sim, uma resolução. Podemos fazer dessa forma, doutor, aí a gente vai ver se a proposta for aprovada, aí não haveria a sustentação. Caso o contrário fosse rejeitada antes da leitura do voto do mérito, aí eu abriria a palavra para o senhor, para o senhor fazer a sua sustentação oral. Podemos combinar assim? Podemos, sim. Perfeito, então. Então, Renato, você faz, então, o resumo da questão e a sua proposta de resolução. Tá bom. Eu peço licença para ir direto ao voto, porque eu concentravo alguns elementos do relatório para também não ficar repetitivo até porque o relatório é bastante extenso. Nesse caso, concluído. Qual o item mesmo, Renato? É o 132, Pedro. 132. 132. Então, verifica-se aqui essa investividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Contudo, pela necessidade de conversão do presente julgamento em diligência, entendo que pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a necessidade, a validade e o montante do crédito ativado pelo sujeito passivo. Então, trata-se aqui de uma declaração de compensação transmitida em 28 de janeiro de 2009 para o aproveitamento de crédito e pisma acumulativa proveniente de pagamento a maior no período de apuração de janeiro de 2008 no valor de 162, 811, e 80 anos. Conforme, então, se depreende da leitura dos autos, a lide trata de declaração de compensação transmitida, como falei, de 28 de janeiro de 2009 para aproveitamento de crédito e pisma acumulativa proveniente desse pagamento a maior de 162,811, o qual não foi homologada pela unidade de origem, uma vez que se identificou a exclusão indevida de crédito sob diversos custos e despesas na apuração da contribuição para o PIB. Os seguintes créditos, então, foram objeto de glosas que foram integralmente mantidas no julgamento de primeira instância. É o crédito extemporâneo, bens utilizados como insumo, como calços, cansonneiras, plásticas, estrados, etiquetas, fitas adesivas, peças de madeira, pipas de eucalipto, sacos plásticos para embalagem e proteção de produtos. Serviços utilizados como insumos em geral, energia elétrica, alugrés de préditos locados de pessoa jurídica, armazenagem e frete nas operações de venda e bens do ativo imobilizado. Inicialmente, então, cabe esclarecer que a recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que atuma no ramo industrial, preponderantemente na fabricação de embalagens metálicas de aço, produzindo latas, baldes e aerosóis e atende aos segmentos químico e alimentício, fornecendo embalagens e serviços de litografia para as principais empresas daquele mercado. No que concerne, então, aos bens utilizados como insumo, a recorrente, então, sustenta que a glosa daqueles créditos e retificados pela DRJ, em bom sentido, ancora-se em uma interpretação restritiva do conceito de insumo do físico-confinte, a qual não se coaduna com o princípio da não-cumulatividade previsto nos parágrafos do artigo 195 da Constituição Federal, exemplo da exposição da posição da doutrina e dos mais recentes julgados deste Conselho Administrativo de Acursos Fiscais. Para, então, melhor compreensão da matéria, deve-se apresentar preliminarmente a definição do conceito de insumo, modernamente aplicada as contribuições. Presidente, é necessário ler tudo isso, porque aqui eu trato de todo o conceito de insumo, do desenvolvimento do precedente da ministra sobre o tema, a essencialidade, a relevância, blá, 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 aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, eu peço que vocês se dirigam, por favor, logo depois dessa instrução, no caso concreto, que eu acho que está em amarelo aí para vocês. que está na página aqui, na página 17. Então, no caso concreto, observa-se que o auditor fiscal aplicou integralmente o conceito mais restritivo aos insumos, aquele que se extraz dos atos normativos expedidos pela Receita Federal do Brasil nas Ienes 247 e 404, já declarados ilegais pela decisão do STJ pelo rito dos recursos repetitivos. A recorrente, então, apresenta às folhas 603 e 629 o descritivo da sua operação, assim como os laudos que justificariam a qualidade dos insumos dos bens nelas utilizados como essenciais e relevantes ao processo produtivo. O acordo recorrido buscou alinhar a análise daqueles créditos dos insumos e deslocados lasteado parecendo a matiz número 5, 2018. Contudo, trouxe uma análise pouco profunda sobre os créditos dos insumos no caso concreto. Além disso, a análise direta da DRJ sem oportunizar a defesa contra a legítima defesa com apreciação de outros laudos juntados aos autos e ainda não analisados pela DRF poderiam gerar futura nulidade tendo em vista uma possível supressão de instância. Já que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base naquele novo parecer normativo nem tampouco na nova orientação do STJ. assim, em face da supervinência do RESP repetitivo, carecem os autos de comprovação de eventual enquadramento daqueles itens grosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou da relevância. No tocante aos créditos de energia elétrica tanto a DRF quanto a DRJ refutaram a negativa do crédito com fundamento na ausência de apresentação das contas de energia elétrica o que a recorrente faz agora em sede de recurso voluntário juntando aos autos as cópias referentes conforme Polha 632 a 651 Também foram glosados eventuais créditos derivados de frete de armazenagem uma vez que a contribuinte não teria apresentado informações a respeito dos remetentes e destinatários o que pela mesma razão se mantém pela DRJ a decisão proferida no despacho decisor e recurso voluntário recorrente então colaciona aos autos vasta comprovação de notas fiscais e reconhecimentos de transporte a corroborar o seu direito de crédito que faz as folhas 652 a 5.593 quanto aos bens do ativo imobilizado tanto a DRF quanto a DRJ justificam a glosa do fato de que tais bens não estavam diretamente ligados à produção de bens e serviços o que também foi enfrentado pela recorrente que justifica a relação direta daqueles bens no processo produtivo a exemplo dos aparelhos esticadores de fita e alicate janel de retenção os quais se mostram essenciais e relevantes à atividade da recorrente junta então aos autos para a prova do seu direito notas de aquisição daqueles bens assim em respeito ao princípio constitucional do contraditório da ampla defesa na busca da verdade material que rege o processo administrativo fiscal é cabível oportunidade recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito ora pleiteado importante salientar que o CAF não pode suprir deficiência instrutora ainda que cede compensação observa-se que nesse ponto nem a DRJ nem a DRF se manifestaram sobre esses novos documentos apresentados pelo contribuinte o que pode impactar diretamente na apuração do valor envolvido no pedido de compensação as autoridades administrativas não podem deixar de apreciar a materialidade daqueles débitos e créditos caso contrário estaria comprometida a própria regularidade do processo a carregar a nulidade do mês conforme artigo 59 se o segundo do decreto 7235 72 dessa forma voto no sentido de determinar a realização de diligência nos termos do artigo 18 do decreto 7235 para que a unidade de origem realize os seguintes procedimentos referentes ao período de apuração no estudo em time recorrente dentro de prazo exilado apresentar além daquele já apresentado laudo técnico a demonstrada e detalhada a utilização de cada um daqueles bens pretendidos como insumo dentro do processo produtivo pela empresa nos termos do resto repetitivo intime também a recorrente dentro de prazo razoável justificar o porquê considera que cada bem daqueles itens disciplinados no item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo no qual resulta o produto final de venda em conformidade com aqueles critérios já determinados no voto da ministra Regina Helena como anteriormente citado e elabore por fim um relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos itens acima manifestando-se ainda sobre os fatos e fundamentos apresentados pela recorrente inclusive um eventual encadamento de cada bem e serviço no período de apuração dentro do conceito de insumo na forma como delimitado pelo precedente do STJ as notas fiscais de energia elétrica para apuração de respectivos créditos e análise das notas fiscais referentes às despesas de frete e armazenagem para fins também de apropriação daqueles créditos após a intimação da recorrente após toda essa análise intimar a recorrente do resultado da diligência para que no prazo de 30 dias caso queira presente sua manifestação nos termos do artigo 35 do decreto 7574 de 2011 por fim o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta de juntamento é então como eu proponho a presente resolução presidente ok excluir o que a gente julgou anteriormente então já está excluído o item 5 ok perfeito proposta de resolução está dando erro mesmo é é porque alguém está com o microfone aberto será que é o meu? desliga aqui um pouquinho peraí pronto está vendo porque a Renata está com o vídeo desligou o seu vídeo desligou o seu vídeo desligou o seu vídeo desculpa isso Renata obrigado então proposta de resolução de diligência da conselheira relatora alguém tem alguma consideração a fazer podemos votar meu presidente eu ia fazer uma sugestão na verdade assim é isso ficou um pouco mais controverso nos últimos tempos a história do do crédito extemporâneo né mas normalmente quando tinha diligência nesse tipo de processo nesse tipo de situação aproveitava a diligência para ver se ele não usou o crédito em períodos diferentes daquele que ele está pleiteando né porque a jurisprudência era no sentido de que poderia ser utilizado em outros períodos né independentemente das retificações das declarações então para quem pensa dessa maneira seria interessante aproveitar a diligência eventualmente para já pedir isso também porque eu vi que existe essa alegação com relação ao crédito extemporâneo então até eventualmente perguntar para o patrono se faz sentido mesmo nesse processo não li a fundo vi aqui no relatório lá que teve essa questão então eu aproveitaria a diligência para daí quem não entende dessa maneira ficar resguardado até não sei no mesmo então mudança de colegiado né era uma questão muito muito favorável ao contribuinte né essa até pouco tempo atrás Ok Renata você pode incluir então esse tópico na Claro já está anotado aqui eu incluo para que fique claro o tipo desse crédito que o contribuinte pretende compensar se foi aproveitado em outros períodos porque daí se for aproveitado aqui joia eu tenho uma diligência assim se quiser depois eu te passo os termos direitinho tudo bem por favor é que o contribuinte continuou a minha utilização em outros períodos sim então esse é o ponto que vai ser incluído verificar comprovar se o crédito for utilizado em outros períodos isso perfeito então eu voto com essa inclusão desse item sugerido pela conselheira Thaís Pedro como vota acompanho a relatora conselheira Maísa acompanho Silvio Renan com a relatora Paulo com a relatora Maria Eduarda acompanho Thaís acompanho eu também acompanho então resolvem os membros do colegiado por unanimidade de voto cometer o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora acompanho o julgamento o patrônio do contribuinte doutor Daniel Oliveira Fonseca com a B São Paulo 343 267 ok doutor Daniel então seus processos foram julgados então agradeço a participação até a próxima oportunidade eu que agradeço bom dia a todos agora nós vamos Renata antes do nosso da nossa pausa né que também pelo que a gente já tinha conversado seria uma proposta de resolução né também os outros são três né são três parecidos né acho que são os que faltam inclusive os 140 141 142 só três então eu peço para a Janaína convocar o doutor Tiago de Melo Almada para ingressar na sala ok presidente vou convocar o 132 é paradigma então é isso ah exatamente o 132 é paradigma desculpe eu não falei o 132 o resultado aplica-se o 133 até o 137 é isso mesmo né Renata você está isso exatamente obrigado Paulo por ter me alertado 132 é paradigma o resultado aplica-se o 133 a 137 obrigado isso e agora resta o 140 41 e 42 é isso exatamente Paulo exatamente o padrão já foi convocar presidente obrigado e a gente vai agora no 140 pode abrir o 140 que é um pedido de diligência como para os outros três e caso o colegiado entenda que não venha a ser necessária tem o voto na sequência que eu até coloquei no finalzinho que é o step né caso não passa a diligência o voto já está então não é de insumo esse não esse é aquele mesmo caso do anterior só que tem documento ok então complementar o doutor Thiago de Melo Almada Rubo seja bem-vindo bom dia julgaremos agora os idens 140 141 e 142 da pauta doutor a conselheira relatora já antecipou que vai fazer uma proposta de diligência então eu gostaria de verificar com o senhor abriria a mão dessa resolução dessa sustentação caso a resolução não seja aprovada pelo colegiado aí eu abriria a palavra do senhor para fazer a sua sustentação oral perfeitamente claro sem problemas perfeito Renato você tem a palavra 140 141 e 142 como de hábito presidente eu peço de licença de novo para ir direto ao voto até porque eu faço uma pequena síntese do relatório que está bastante extenso inclusive para depois fazer a proposta de diligência ok então nos temos verifica-se portanto a tempestividade do recurso voluntário bem com o preenchimento de requisitos de admissibilidade resultando portanto no conhecimento do recurso entendo portanto pela necessidade de conversão do processo de diligência para que seja analisada de forma mais atenta a validade do montante do crédito e o leiteado pelo contributo prazo de pedido de compensação formulado e transmitido em 30 de 10 de 2009 visando aproveitamento de crédito e PIS decorrente de pagamento indevido a maior agora realizando a competência de julho de 2005 no valor de 125 621 e 53 antes do despacho decisório a autoridade administrativa intima o contribuinte para apresentar as provas que legitimassem o crédito leiteado após a resposta sobreveio então despacho decisório de polícia 247 e 251 não homologando a compensação tendo em vista que a partir das características do DARF discriminado ou DECOM o valor do crédito leiteado decorrente de pagamento indevido já teria sido utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte não restando portanto crédito disponível para compensação leiteada o contribuinte apresenta a manifestação de inconformidade junto aos autos cópia da DECOM da DARF com pagamento a maior DCTF original e o DACOM original e o DACOM a fim de comprovar o alegado direito creditório a DRJ manteve o despacho decisório julga improcedente a manifestação de conformidade por entender que a DCTF retificadora ativa no momento da decisão indicava um crédito 8.279 homologado em outra DECOM não restando crédito a ser homologado na DECOM ou em análise argumentou que o contribuinte não fez provas dos lançamentos contábeis não apresentando documentos abes e idôneos da comprovação do crédito razão pela qual manteve o despacho decisório recurso voluntário a recorrente a 2 em síntese que se equivocou quanto às informações prestadas à fiscalização e explica o seguinte item 1 a época da apresentação da declaração de Cresce e Déficos Federais a DCTF referente ao mês de julho de 2005 informando o PIS a pagar o valor de 412 345 05 e por isso efetuou o recolhimento da PIS deste mesmo valor conforme o comprovante do DARF juntado aos autos que foi recolhido em 15 de setembro de 2005 após a verificação interna verificações internas devido à mudança na sistemática da apuração do PIS e da COFINS em razão da exclusão do refis constatou-se que o valor originalmente informado na DCTF estava incorreto sendo significativamente menor do que aquele que de fato deveria ter sido recolhido a título de PIS com relação ao mês em referência item 3 houve o erro da DCTF certificadora ativa o qual não reflete o direito a esse crédito pois alterou o valor do crédito original de 412 345 para 404 66 e 8 centavos o que equivocadamente o fez concluir pela existência daquele crédito inicial de 8.279 todavia ao analisar a Dacom original e a retificadora do mês de julho de 2005 enviados a ambos antes do despacho decisório é oportuno verificar se existe na verdade um valor de 133 953 a recuperar em razão da sistemática não cumulativa adotada para o segundo semestre esse recurso voluntário portanto junto aos autos além da cópia da Dacom DARF de pagamento DCTF original e as duas retificadoras o Dacom original e retificador registro que todas foram apresentadas antes do despacho decisório toda a apuração do PIS e da COFINS do período analisado a fim de demonstrar o equívoco então aqui ele apresenta toda a apuração do PIS e da COFINS conforme folha 675 a 692 dos autos não há no entanto a comprovação da DCTF retificador esclarecendo aquele equívoco então aqui nada obstante não haja retificação específica o contribuinte apresenta a documentação alastral seu erro portanto impende então consignar que o crédito tributário da contribuinte e o direito da restituição não nascem com a apresentação de qualquer declaração a exemplo da DCTF mas sim com o pagamento indevido ao maior a apresentação da DCTF retificadora não é requisito imprecisivo a homologação de compensação desde que como falei no processo anterior haja certeza e liquidez apresentadas conforme outras provas carreadas ao salvo então aqui é muito parecido com aquilo que a gente jogou no processo anterior do mesmo contribuinte em que a DCTF retificadora não pode servir de óbvio se a apresentação do direito do crédito no caso em estudo a recorrente reconhece que a DCTF ativa no momento da decisão apresentava erros a gerar créditos menores que aqueles requeridos mas que da análise da com original retificadora apresentadas antes do despacho decisório seria possível enxergar que o valor recolhido teria se dado de forma indevida inicialmente a manifestação de inconformidade a recorrente não traz documentos fiscais a avalizar aqueles argumentos razão pela qual a DRJ manteve o despacho decisório todavia como descrito em recurso voluntário a contribuinte trouxe além da documentação antes apresentada a outros documentos que sugerem a existência do crédito a apuração do PIS e da COFINS daquele período razão pela qual eu entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente momento aí eu coloco toda aquela questão de que é necessário a análise dessas provas sob pena de nulidade e peço então conforme no artigo 29 do decreto 70265 a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem time a recorrente para apresentar além dos documentos já juntados a cópia de eventuais outros documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pela contribuinte elaborar então base nisso o relatório fiscal conclusivo considerando os documentos já apresentados e aqueles que vierem a ser apresentados informando-se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade veiculando a análise quanto a validade do crédito informado por ele e a possibilidade de seu reconhecimento neste processo contribuída portanto a diligência antes do retorno ao CARF e timar a recorrente do resultado da diligência para que se manifeste caso queira no prazo de 30 dias é assim como propõe a presente diligência presidente ok Renata obrigado alguém gostaria de fazer algum esclarecimento é só uma dúvida eu em alguns momentos me perdi na sua leitura mas aqui o seu ponto não é a existência do DACOM antes da ratificação do taxa decisória mas que é efetivamente esse documento a mais que ele agora trouxe em respeito voluntário como eu sei que o colegiado na sua maioria com relação a história do DACOM nem todo mundo concorda com essa minha posição eu incluí que além disso ainda tem documento por isso que eu imagino que os senhores entendam da mesma forma perfeito é só isso presidente obrigado mais alguns esclarecimentos então vamos para o voto Pedro como vota eu acompanho a relatura conselheira Maísa com a relatura Silvio Renan com a relatura Paulo acompanho Maria Eduarda com a relatura Raís acompanho eu também acompanho então resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos converteram o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatura acompanhou o julgamento o patrônio do contribuinte doutor Tiago de Mello Almada Rubo AB São Paulo 306 980 isso aplica-se então Renata aos 140 141 e 142 isso mesmo exatamente exatamente então doutor muito próximo doutor Tiago então agradeço a participação esse foi o resultado dos seus processos até a próxima excelente obrigado a todos obrigado relatora presidente demais com a selenha então bom dia pessoal vou fazer uma pausa de uns 13 minutos a gente retorna às 10h30 com os processos da Mark Ferri da Thais que é o patrono espero que ele tenha resolvido o problema técnico dele e posteriormente o Natureza Comércio da Maísa é o último que faltou né aí depois eu vou ler direitinho os processos retirados de pauta para o controle de todos então eu peço ao apoio para interromper a gravação